Salve rapaziada, boi becky, trazendo a vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisei de uma battle muito foda, tenho certeza que foi do caralho, essa batalha tem muita vibe E quando eu falo dessa batalha, eu falo da batalha onde rolou o confronto, não tô dizendo do confronto, pra não falar, tá já viu o mesmo? Não, não vi, na verdade vi um corte, um compilation, mas fora disso, não vi a batalha, que é Samuel vs Barreto Batalha do Forte, em Cabo Frio, Cabo Frio né, ou tô chapando? Cabo Frio é a batalha do Forte? Ah, eu não sei se o cabo é frio Batalha do Forte em Cabo Frio, isso mesmo E vamos ver isso aqui, deixa o like, se inscreve, que esse é o primeiro vídeo do dia, trazer mais dois vídeos ainda hoje Então bora, final insana, Samuel vs Barreto 3, 2, 1 É o fim, é ruim Quando voce vai ficar só, quando eu olho sua rima, eu só sinto dó Enquanto Barreto vai ser campeão, Samuel vai ficar pó 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 De você eu só vou sentir pó Você pode sentir dó, hoje meu mano é sem medo Oh, você fala que eu sou pó E toma o pó, voltaremos Pó, 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 pó Com essa tua decorada velha aqui Eu acho que eu escutei o tema da minha avó Mas demora o tempo que você falou Quando eu chego te batendo agora eu tenho o meu todo rima Você chega e agora não tem voz, mas não tem problema Porque com nós é vibe sem pernima Onde de verdade eu vou fazendo hip hop Independente de amizade porque é cato de conceito Pó, 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 pó Onde eu te reduzi a voz e é só com rima no peito Você pode fazer o que você quiser Porque quando eu rima eu trago fé Você sabe que eu tô sem proviso Você pode falar que você vai me matar Mas quando eu tô pra rima é pra te despertar um sorriso Essa que é a parada, é por causa da sua avó? Legal, carregue nas suas costas A rima você ouviu bem antigamente Então você deve muito tempo pra encontrar a resposta Eu tive muito tempo pra gastar a resposta Por isso que agora você tá distraído E agora você tomou a resposta E pelo jeito você veio desprevenido Mas sem problema que eu te mato no aval Você vai me arrancar sorriso Se eu sei recorre É coringa, piada mortal Que que é a piada mortal Você tá ligado que eu sou inteligente Você tomou um pau Eu vou arrancar o seu sorriso Mas fazer literalmente Essa que é a parada Você tá ligado que eu tô pra explicar E não adianta debochar Porque sua magia inteira Eu aprendi a desmoronar Você é a verdade, vou ornar Na verdade eu vou falar Você só tá metendo louco Agora meu sorriso vai arrancar Mas tu não tava querendo botar ele agora a pouco Ah, demorou Porque eu já entendi Quando eu vou fazendo free Eu desmorono o teu lado Antes ia botar Agora ele quer destruir Porque ele deu dois papos Igualzinho deputado Não, você tá errado Na minha frente você vai pagar de malé Eu vou desconstruir Depois eu vou construir A batalha de freestyle Eu faço o que eu quiser É toda parada Você tá ligado? Tô rimando agora, mano, você só ramela Eu não sou deputado Eu não ando fardado Traz melhoria pra favela Traz melhoria pra favela Você faz o que quiser Só que minha rima agora é sem drama Faz o que quiser Eu vou fazer o que eu quiser também E quando eu fazer o que eu quiser Você não reclama Hoje eu tô fazendo o que eu souber do que Agora eu vou fazer do verso Que sou sempre MC Faz o que quiser Que eu faça o que quiser Eu não sei o que tu quer Eu quero é te tirar daqui Olha o interessante Olha o interessante Tá esse beat na mão do pai Tá esse beat na mão do pai A rima é rasa, por isso que eu vou fazendo Tua rima já acaba Você falar que é com fies, cê não é jace Mas eu sou tio Phil e eu tô te expulsando De casa, tá vendo? Que no deserto eu tô desenvolvendo Agora, com certeza tu sabe que eu agito Tipo Will Smith, na rima é um turno chique Te mato no limite, que eu sou um preto rico Então, fala do Will Smith, cê falou do Will Smith E nesse momento cê conheceu Você quer me expulsar da casa? Me joga pra rua Mas a Barreto não se perdeu Ele se entendeu Eu faço a minha rima E a escuridão não me confundiu com o breu Você me jogou pra rua E o rap me abraçou Inclusive um abraço que cê nunca me deu Um abraço que eu nunca te dei De verdade eu vou fazendo verso Que eu sou kamikaze Pássaro tá pedindo verso Agora tu quer um abraço Igual o mano da primeira fase Eu peço desculpa Se quando eu cheguei aqui do beat Eu aterrei a virada Você quer falar que é Will Smith Eu sou preto rico Você é só Hillary, Patricinha mimada Não, não, deixa o diferente na sua frente Você tá ligado, eu tenho essência de favela Igual outra batalha que cagou pra carência Eu não pago pra carência Eu dou importância a ela O rap é isso, o rap é abraço Você tá ligado que eu dou pra pupatu Igual cê falou, eu não vou te dar um abraço Eu aprendi com a sua falsidade Vai tomar no cú Mano, de verdade Eu faço verso com sagacidade Só trazendo um incentivo Essa é diferente da nossa realidade Me manda tomar no cú Que eu te mando ler um livro Hoje, jato e me cabelo Demorou Só que eu vou fazendo verso Digo que tão bosta Falou de abraço, e de falsidade Dá pra fazer as duas coisas? Não, não! Não tô nao, fui leonigo não! Eu nunca vim prevenindo Eu trouxe minha resposta Garanto que eu tô aqui pra tomar um tiro no peito Se for necessário, você foi otário Por isso que agora mano eu vou improvisando Quer me abraçar? Mas quer me matar? Eu te conheço cobra, você mata abraçando Não é pra abraçando porque eu mato fazendo a rima Você não tá vendo quando eu trago essa disciplina Fagada vai pra casa do caralho Hoje não é nas costas, é só a facada do Bolsonaro Facada do Dessertal Sua rima é normal, eu não mato de faca Quem mata é policial Por isso a sua rima foi cômica Eu li a bíblia e você no máximo, jimbi da Mônica Rapaziada Dessertal 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 Rapaziada, faz muito barulho Dessertal 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 Qual foi chamou ela? Quer dizer que o cara não pode chamar no cu e não liga? Seu homofóbico Levanta a mão aí Cabo Frio Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Eu falei lá no outro verso, eu também tiro no peito Não tem como ser bispo, sai de casa Não tem como tomar o que é meu pro direito O meu fritário é perfeito, mas Minha mãe se tá apanhando O meu fritário não é perfeito, mas Eu tô aperfeiçoando, hoje Você tá vendo que eu deixo o teu sangue aqui no meio do Você é a taca, mas tava sem fio E morreu pro microfone com fio Morrei pro microfone, essa parada Essa rima é normal, eu morri pra rima Surreal, ainda bem que foi pra rima e não pro parafal Essa aqui é a parada Você tá ligado que eu matei minha fome Isso é Brasil, onde eu peguei o fuzil Peguei no microfone A polícia mata com arma baleia A gente mata a prefeitura Deixando a praça cheia De verdade, com a disciplina A cultura, a cidade A praça tá cheia de rima Praça tá cheia de rima Cheia de poesia O que adianta pra chasteia Com a mente vazia Essa aqui é a parada Eu examei meu dom O que adianta nessa praça As polícia vai chegar com a arma E atirar no som Quem pegou a referência pegou O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Eu também disse isso Mas eu vivo a revolução Eu entendo toda a frita que você fala Pela sua fala de admiração Ele falou que tem arma Sua arma tem efeito não Porque vai eu tosar seu microfone E você tá com a neve na sua mão Vou tocar o surf na mão Mas de verdade Tu sabe que eu arraso Agora mano eu sou neve Só que a neve sem criança Tá no alto Você não vê Que de verdade Hoje meu mano É sem paciência O alvo você sabe Que isso é a polícia É isso família Aqui do meu lado Meu mano Chamuel E aqui do meu lado Meu mano Barreto Quem gostou Da cima do Chamuel Faz muito barulho É isso família Mas quem gostou Da rima do meu mano Barreto Faz muito barulho Então é isso Rapazardinha Chamuel Campeão Nessa bota Desafio Sai do campeão Vamos Concordo Acho que o Chamuel Saiu melhor Cara Eu fiquei reparando No todo Nessa batalha Cara Batalha do Forte Caraca Tá vindo cabelo Na minha boca Mano Cu Porra Batalha do Forte Mano É uma batalha Que assim Calma Deixa eu botar o fone Pra pegar o retorno Do microfone Batalha do Forte É uma batalha Que assim Ela veio com Uma proposta Já bem estruturada Assim né Você vê que tem Várias pessoas Na equipe Os caras já vieram Já com Logo Com roupa Com estrutura Não sei Não conheço Provavelmente deve Ter se juntado Deve ter Bastante dinheiro Envolvido ali Isso eu acho Muito legal Porque assim Aparentemente O que que parece ser Parece ser tipo Um conjunto de pessoas Que com a grana Deles ali Eles conseguiram Fazer um bagulho Já grande Isso é muito legal Cara Eu acho que todo mundo Que tenha Como fazer isso Se tiver condição Financeira Deve fazer Tipo assim Geralmente o processo É o contrário As baterias de rima Elas surgem Sem nada Né E aí aos poucos Elas vão conquistando Uma caixa Um espaço maior Logo Roupa Essas coisas assim E a do forte Ela já vê o contrário Ela vê invertida Ela já vê o contudo Porque provavelmente Se juntou aí Algumas pessoas Colocaram o dinheiro Na parada E E tá fluindo Isso é muito legal Cara Isso é muito legal Porque Você viu Tinha água Para os MC ali Isso é muito importante Isso é muito importante É Eu acho que Inclusive é válido Né Tipo O retorno que eles estão tendo Eles estão tendo Bastante retorno Em view Reparei Um batalha com Porra Oito edições Mano É muito foda isso Cara Oito Isso deve estar na mesma proporção Dos amigos Né Do Cid Que nunca mais voltou Mas que tipo Chegou já renovando a parada Porque já chegou forte No marketing Então isso eu acho muito legal Cara Eu não sei Como é que é Mas Essa batalha do forte Tá muito interessante Tipo assim Não é o nível de rima Não é o nível de rima Que eu particularmente gosto É um nível mais tranquilo Mais clichê ali Mas é normal Porque É a proposta do bagulho Cada batalha tem um estilo Pelo menos das que eu vi Eu achei o nível mais Mais fraquinho Assim Porque é um nível Com o público mais leigo Mas isso aos poucos Vai mudando Eu tenho certeza Que a batalha do forte Daqui Mano Sei lá Um ano Por exemplo Já não vai estar mais Tão fácil de ganhar Vai ficar um nível assim Tipo mais alto As rimas O começo é assim mesmo Provavelmente não devia ter batalha Nessa região que eles estão fazendo Então o público que cola É um público realmente Que não tem batalha de rima Né? Inclusive eu achei muito interessante Que porra Desde as primeiras edições O bagulho já tá lutado Então realmente Acho que Foi trabalhado muito bem O marketing É um público Que não deve conhecer muito Batalha Eu acho que deve ser próximo De algum ponto Que tem muita gente Porque sempre tá cheia Essa batalha Isso é uma coisa Que me impressiona Cara Realmente me impressiona Porque É muito raro Uma batalha Já nas primeiras edições Ser muito cheia Saca? É muito raro Então muito legal Parabéns aí Para a batalha do forte Estamos trocando ideia Eu e a batalha do forte Sobre algumas coisas Que podem estar Que podem rolar ou não Tudo isso vai depender De algumas Assim não vou falar O que que é Mas tudo isso vai depender Muito de como Vai se encaminhar Os meus próximos dias Minha rotina E quem sabe aí Se acontecer algo Eu revelo pra vocês Se não acontecer Eu também revelo o que era Mas estamos trocando ideia Batalha do forte Muito foda Máximo respeito total Os caras ocorrem Falando da batalha agora Chamou eu versus Barreto Cara Batalha interessante Claro que em nível Assim de rima Não foi o mais Aprofundado de tudo Os dois tem um nível Muito superior a isso E eu vi que os dois Deram uma diminuída No nível de flow De métrica E o Barreto Nos momentos que ele Não diminuía o nível dele Não dava grito Então tipo assim É batalhas e batalhas Cada batalha tem um estilo Tem uma proposta Muito interessante Cara Um a um E o terceiro round Deu o Shamuel Ele foi esperto Ele puxou a prefeitura Ali né Atacou o meme Foda-se Foi esperto mano Vi os caras se abraçando No final Também acho muito legal Isso porque É muito importante Até a dualidade A batalha mais vista Da batalha do forte É aquela batalha da treta Entre o Ale e o Fael Que eu não gosto Dessa batalha Inclusive eu deixei bem claro Pra mim aquilo não representa Nada do que a cultura De batalha de rima Apesar de Mano de fanboy Imbecil de internet Ficar falando Isso é batalha de rima Isso é hip hop Não Não é Isso aí é hip hop Os caras acabam a batalha E se abraçar Isso é batalha de rima É você passar a sua ideia Quando acabar o bagulho Você tá ali Se abraçando Da hora Não ficar falando Que vai comer a mãe do outro Que vai xingar Não sei o que Quase sair na mão Isso pra mim não é hip hop E eu não tô falando isso Porque o Fael Ou o Ale Não sejam hip hop Não Eles são hip hop Pra caralho Os caras é monstro Em um momento Que eles se excederam ali Não gostei da atitude Dos dois na batalha Isso não quer dizer Que eles sejam Não sejam hip hop Ao contrário Eles são muito hip hop Mas O público tinha que olhar Pra aquela batalha De um jeito assim Putz Quase pegou fogo Eita porra Loucura hein Tipo Mas não ficar falando Que é a melhor batalha do ano Ah os caras representou Não mano Você fala Eita pegou fogo Mas não é um bagulho Que você se orgulha Você fala Caralho É que nem tipo Kraukinho Aquela vez Não é uma batalha Pra você se orgulhar Nossa que batalha linda Não Treta Eita porra Brasileiro gosta de treta Muito legal Também gosta de uma treta Só que eu não fico Orgulhoso da treta Nossa que treta linda Foi maravilhoso Nossa Não Então assim Por que eu tô falando Daquele vídeo Porque aqui mostra Justamente o oposto Os caras rimando Com a alma No bagulho Com uma coisa muito mais Que representa o hip hop Do que aquilo ali Tá ligado Então esse vídeo aqui Mostra que a batalha do forte Não é somente aquilo E se as pessoas Clicam no vídeo Da batalha do forte Procurando treta Não vai achar Aquela lá foi um vídeo a parte Eu já vi vários vídeos Da batalha do forte A batalha do forte É bem legal É bem positivo É a vibe A vibe é o principal Da batalha do forte É uma energia muito positiva Aquela batalha Foi um caso a parte E não tem que ser levado E não tem que ser levado Como regra Tá ligado Então é isso que o pessoal Precisa entender A batalha do forte Muito foda Quero muito conhecer Muito legal Enfim Pra mim deu o Shamuel E é isso Salve pro Shamuel Salve pro Barreto Salve também pro Ale Pro Fel Que eu acabei citando aqui De maneira positiva E não negativa E salve pra batalha do forte Também que tá muito foda Muito bem organizada Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Brutal Web Tamo junto Satisfação E a live